Ah, caralho! E de time do metralho é sucesso com a mulherada Esse é o DJ Mandrake, pô DJ Mandrake, 100% original É poucas ideias, não adianta, garota Já que você não quer dar, então segura meu pau com a boca Rebola no pau, garota Segura meu pau com a boca Rebola no pau, garota Segura meu pau com a boca Rebola no pau, garota Segura meu pau com a boca Rebola no pau, garota Segura meu pau com a boca Rebola no pau, garota Eu sei que tu não é moça Segura meu pau com a boca Segura meu pau com a boca Balança a burda, garota Segura meu pau com a boca Balança a burda, garota DJ Mandrake, 100% original Mandando pesa, garota É nem jota, é nem no upique Manda pesa, garota Segura meu palco a boca, bola no palco a boca Segura meu palco a boca, bola no palco a boca Olha que é putaria, eu quero em dobro Empiraia, encaixa por setor do meu caroto Empiraia, encaixa por setor do meu caroto Empiraia, encaixa por setor do meu caroto Escorrega, escorrega, escorrega Hoje o salto da perereca Escorrega, escorrega, escorrega Hoje o salto da perereca DJ Mandrake, 100% original Mago dos magos, tá ligado né? Então segura meu palco a boca, rebola no palco a boca Segura meu palco a boca, rebola no palco a boca Segura meu palco a boca, rebola no palco a garota Segura meu palco a boca, rebola no palco a garota Segura meu palco a boca, rebola no palco a garota Eu sei que tu não é moça Segura meu palco a boca, rebola no palco a garota Segura meu palco a boca, balança a puta Garota, segura meu palco a boca Balança a puta, garota de quem mandra a queda Olha que é putaria, eu quero em dobro Repiraia, encaixa por ser todo meu garoto 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 Jest tu regalo, Jest tu regalo, Jest tu regalo Hoje emace, a Cry de récla Est tu regalo, Jest tu regalo, Ist tu regalo Hoje emace, a Cry de récla Amém.